Eu estou com a Maria Eulina, que é presidente do Clube de Mães, do Clube de Mães do Brasil. Maria Eulina, tudo bem com você? Tudo bem. Queria que você falasse um pouquinho pra gente do trabalho que o Clube de Mães realiza, em quais vertentes vocês atuam agora. Então, a nossa missão é trabalhar o seu fã, principalmente aquelas pessoas que estão abandonadas, jogadas, que ninguém olha pra elas, tá entendendo? E que ficam jogadas debaixo das pontes, nas calçadas. Então, a gente faz um trabalho focado em levantar esse ser humano que está totalmente... Não é mais nem possível, né? Porque eles nem acreditam mais neles mesmos. Então, a gente faz um trabalho na área de capacitação com essas pessoas, eles têm, lá no Clube de Mães do Brasil, o café da manhã, eles têm almoço, eles têm o jantar à noite. E aí tem um grupo de voluntários que vem. Hoje, eu comecei, mas não sou eu sozinha. Esse trabalho não existiria se fosse só a Maria Eulina. Na realidade, ele é representado com muitas mãos, mães, pais, vida. E nós temos diversas oficinas de capacitação em algumas comunidades. A gente trabalha com marceria, com rede, porque também a gente não faz esse trabalho sozinho. Desde o da clínica, até a capacitação dessas pessoas. Olha, meu trabalho, o trabalho de todas nós, é um trabalho focado na vida. É o mínimo que nós podemos fazer pelo nosso planeta. É o mínimo que nós podemos fazer, por sermos cidadãos, por estarmos aqui. E eu acho que o maior investimento que o homem pode fazer é quando ele veste no próprio homem. E para quem quiser colaborar com o Clube de Mães, como faz para entrar em contato com vocês? Então, nós temos pelo nosso telefone 3662-1444, ou então na Avenida São João 2150. Esse ano nós tivemos as bênçãos de Deus de conseguir, através de uma portaria, de um projeto que tem do FIT, que é do Governo do Estado de São Paulo, que é pelo Ministério Público, o restauro do Castelinho. E o ano que vem vamos começar. Lá no Castelinho vai ser, nós vamos montar uma, eu acho que a gente tem que colocar a mão nessa sementezinha que está aí, nós vamos montar lá um conservatório musical. Eu acredito que através da música, do esporte, essa é a cultura para a criança que a gente tem que dar as mãos e começar a trazer essa criança de volta, mesmo, para o eixo da sua própria vida. Maravilha, então. Tem site já, não? Então, nós temos um site que é Clube de Mães do Brasil. É que o site nosso está sendo mudado, estão refazendo. Eu acho que eu nem lembro de colocar ele no ar, porque vão refazer um novo. Estão refazendo um novo site, devem entender. Estão modificando o nosso site. Eu acho que ele está até fora do ar esses dias. Telefone para contato qualquer? É 3662-1444. Mas olha, quem quiser seguir no momento o nosso trabalho, tem um face, que é o meu. O seu face é Maria Olina. Maria Olina Hilsenbeck. É só entrar nele, que vai acompanhando todo o trabalho. E aí qual é a nossa ideia, o nosso caminho para frente. Eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, a minha família e a toda essa família do Clube de Mães do Brasil, pelo qual você acaba de fazer parte. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada.